A CIDADE NO BRASIL 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 Rubens, qual é a contribuição das fábricas de cultura na região, principalmente hoje no dia da festa do aniversário da freguesia? Fico muito feliz de estar participando do aniversário de 477 anos da freguesia e trazendo aí para a comunidade a estrutura toda aí das tendas, dos ônibus, enfim, esse trabalho do rótere que nós temos já há muito tempo com eles, com o Ronaldinho. Eu acho que isso é importante que a comunidade saiba que a fábrica tem uma ação especial cultural na região, não poderíamos ficar fora disso. Durante esses festejos da freguesia do Ó, nós temos contribuído muito e isso é obrigação do governo de estado de fazer isso, nós estamos juntos. A você, Robson, a toda a equipe, parabéns a todos por esse momento especial da freguesia, a festa está muito bem organizada, eu acho que é legal isso aí, é bacana, quando a comunidade está junto fica muito legal. Parabéns, freguesia do Ó, parabéns ao prefeito, a todos os parlamentares que estão ajudando e fiquem com Deus, olha, acho que é por aí mesmo. Abraço, gente. Abraço.